Música Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a marchar pela frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortaleça-nos em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprisse os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Temos o prazer de apresentar o nosso ilustre palestrante dessa noite, Antônio Carlos, nosso amigo e trabalhador da casa, que irá nos falar sobre o tema Boa Vontade, do livro As Instruções Psicofônicas. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Se vocês descobrirem por aí esse tal ilustre palestrante, me mostrem porque eu não conheço. Se vocês disserem que estão procurando uma pessoa para conversar, eu estou aqui. Cada palestrante tem um estilo de se manifestar as suas ideias. Como um arquiteto costuma, geralmente, ter um traço conhecido. Um pintor, a mesma coisa. Eu acredito que uma das coisas que vocês deveriam procurar na palestra é tirar algum proveito. Ouvir a palestra por ouvir não acrescenta nada. É preciso se entender naquilo que nós vamos expondo. O que é que essa mensagem diz para mim? Como é que eu posso mudar ou melhorar minha vida em função daquilo que foi colocado? Nós não trazemos nada de novo. Apenas procuramos lembrar aquelas coisas, aqueles ensinamentos que aprendemos aqui nesse centro, que basicamente são os ensinamentos do mestre. Vocês estão sofrendo. Vieram aqui em busca de cura. Eu diria até um pouquinho mais. Vocês vieram aqui em busca de um milagre. Todos vocês, eu também estou no meio disso, de vocês, certo? Quando a gente procura uma solução mágica para nossos problemas. Puxa, seria tão bom se isso aqui acabasse. Puxa, meu Deus, eu não sei como é que posso lhe agradecer, mas se você tivesse uma solução para acabar com isso uma vez por todas, resolver aquele problema que eu tenho. Isso não existe. O que existe é uma mudança de vida, uma melhora de vida, quando você começa a se conhecer. Nós realmente, nós todos, não nos conhecemos. Não são poucas, não são raras as vezes que você vai dizer para você, no seu silêncio, puxa, eu nunca pensei que eu chegasse a tal ponto. Eu não acreditei que eu tive a coragem de fazer aquilo. Ou seja, você não se conhece. Vivemos uma vida de uma rotina enorme e de uma velocidade imensa. Não temos tempo para pensar em nós. Eu acho bonito quando uma mulher diz assim, agora vou tirar um tempo para mim. É verdade, quando uma mulher decide tirar um tempo para ela, ela começa a frequentar o salão, a ginástica, a ter mais paciência, a deixar os problemas dos outros com os outros, a se preocupar só com a sua vida, tanto a mulher quanto o homem também. Não estou fazendo nenhuma discriminação. Quando uma mulher vê em uma vitrine um liquidificador e quer aquele liquidificador para a casa dela, porque o dela está velho, ela entra na loja e pergunta, meu amigo, quanto custa esse liquidificador? Custa lá 60, 80 reais. E o que ele faz? Quantas velocidades ele tem? Como é que ele pulsa? E se quebrar o copo, onde tem a assistência técnica? Onde eu posso comprar uma peça? Ela procura saber tudo de tudo. Porque vai usar aquele equipamento. Se for um secador de cabelo, então as perguntas são muito maiores. O homem é a mesma coisa. Se o homem vai comprar um carro porque quer trocar o seu, ele quer saber quantos computadores tem o carro, qual é a velocidade máxima, qual é o consumo, a manutenção, a garantia, etc., etc. Ou seja, procura conhecer aquilo que usa. Mas não se conhece. Meu amigo, o que você faria em tal situação? Ah, eu não sei. Eu acho que eu não sei porque na hora eu ia perder o controle. Ele não conhece os seus limites. E vocês sabem uma coisa muito importante, muito interessante? Nós não temos tempo de pensar em nós. Nós começamos o dia numa correria enorme. Começamos o dia já preocupados com os problemas que ficaram ontem de noite sem resolver. E eu já fiz essa pergunta muitas vezes, mais uma vez para vocês. Não respondam para mim, porque eu não sou curioso para isso. Respondam para vocês próprios. Quantos minutos, no dia de hoje, você dispôs para Deus? provavelmente você nem sequer lembrou que Deus existe no dia de hoje. Quando você começa a se questionar quem sou eu? Você não tem respostas. Ao contrário, à medida que você começa a se questionar, surgem mais, mais e mais dúvidas. Quem sou eu? De onde eu vou? Para onde eu venho? De onde eu venho? Para onde eu vou? Você vai chegar a uma conclusão. Você não é carne e osso. Porque você tem sentimentos. Você pensa. Você decide. Então, existe algum algo mais além da carne e osso. É possível que um animal, um animal daqueles bens selvagens, tenha carne e osso porque ele não pensa. Ele tem instintos. Mas nós não somos animais puramente de carne e osso. existe um algo mais. E dentro da nossa crença, e acredito que é da crença de todos que estão aqui presentes, nós temos, nós somos espíritos. Nós não temos um espírito. Nós somos espíritos que temos um corpo para nos manifestarmos. Aliás, o espírito disse uma coisa que eu acho interessantíssima. O espírito disse assim, eu gosto do meu corpo, ele me leva aonde eu quero ir. porque se o espírito não tivesse corpo, como é o caso do desencarnado, ele ninguém o percebe, mas ele quer se manifestar, quer dizer, eu estou aqui presente. Então, o corpo é quem faz isso. E se nós somos espíritos, nós de onde viemos? E como é que isso foi feito? Aí surge aquela conclusão nossa que é, nós temos um criador. e quem cria, cuida. Não conheço homem algum ou mulher alguma que algum dia disse, eu criei isto e depois abandonei. Então, você não criou. Porque quando a pessoa cria, a pessoa cuida. E se nós somos criaturas de Deus, se nós viemos de Deus, Deus cuida. Mas nós não temos tempo para pensar nessas coisas. porque vai dar quatro horas, o banco vai fechar, tem que matar a tua providência. A reunião era para três horas, já são quase dez para as três. E a correria continua. Eu gosto sempre, nas nossas conversas, contar casos pessoais. Porque então, não tem negócio de dizer, não, não foi assim que aconteceu, não. Foi porque fui eu quem vivi e foi isso que estou contando. Eu moro perto do Porto da Barra. E, tendo em vista que eu fiz uma cirurgia de coluna um ano e meio atrás, a natação para mim se tornou como o melhor dos exercícios. Mas, independente disso, o Porto da Barra ou outras avenidas que nós temos na cidade se tornaram corredores para as pessoas fazerem o seu corpo em matinal. Ou seja, saíram um pouco dessa moleza, o tal mexo assim. Então, eu verifico o seguinte, geralmente isso é em torno de seis horas da manhã ou cinco e meia. Eu olho para as pessoas, eu vou sem pressa, não tenho desespero, hoje eu sou um aposentado, não tenho mais a pressão de cumprimento de horários e outras obrigações que, de certo modo, pressionam o homem. Então, eu chego na balustrada e fico olhando as pessoas passarem. Quem anda sozinho, geralmente leva uma cabeça um pouco inclinada para a frente e está preocupada com alguma coisa. Ou seja, o dia mal clareou, ele já está pensando nos problemas que vai enfrentar durante o dia. E, às vezes, vai até gesticulando. Se são dois, que também é um caso muito comum, vão falando ou de negócios, ou de política, ou de violência, e vão lá andando, exercitando o corpo, mas, mentalmente, continuam preocupados e perturbados. Eu estou fazendo uma análise, não estou fazendo um julgamento. Eu, em vez de ficar olhando para a calçada, olho para o mar e vejo que o dia começa a clarear. Então, o céu, que está ainda pouco escuro, começa a ter tons rosas. E passam-se os minutos, aquele rosa vai se transformando até chegar em uma cor de um ouro verdadeiro, como se fosse um banho de ouro nas nuvens do céu. E, logo depois, o sol aparece. Que espetáculo maravilhoso. Quando o sol aparece por detrás, aliás, não, quando o sol se esconde por detrás das nuvens, aparecem aqueles raios em todos os sentidos. Fantástico. Quem criou aquilo? Quem fez aquilo? Não é obra do homem. Aí eu olho para o mar e vejo aquelas ondas batendo e esparramando na areia. Que coisa bonita. Aquela água bate ali e esparrama há milhares de anos. Eu vou ser um pouco mais preciso. Há milhões de anos. É fácil eu dizer milhões de anos, mas se eu lhe perguntar, meu amigo, você já contou alguma vez de um até cem? Você vai dizer, já. Você já contou alguma vez de um até mil? Duvido. É possível até que, se algum dia a gente estivesse contando algum dinheiro, contasse de um até mil, mas conta de cinquenta em cinquenta. Nós não contamos, mil para nós é um número grande. Quanto mais milhares ou milhões de anos. E como aquele é bonito. Eu olho para o outro lado, onde não tem areia e tem pedras, aquela onda que vem caminhando se espedaça lá nas pedras e surgem milhões, outra vez, milhões de gotículas em todas as direções. Que espetáculo bonito. E como se não bastasse, a água recua e volta novamente a fazer, mas não faz mais o mesmo espetáculo. Faz um espetáculo diferente. Ou seja, a natureza é fantástica. É bela. E eu estou falando do mar batendo nas pedras. Não estou falando das flores, não estou falando das aves, do sorriso das crianças, da beleza que encontramos nas árvores, nada disso. E eu pergunto a vocês para poder dizer, por que estou contando isso? quem criou isso? Quem fez isso? E volta a fazer a mesma pergunta. Quantos minutos durante o dia você se lembra do seu Criador? O homem foi feito por Deus para depender de Deus. Mas ele foi educado para ser autossuficiente. Todas as nossas escolas ensinam isso. Você tem que ser vencedor. Você tem que ser o primeiro. Não serve o segundo. É o primeiro. Você tem que ganhar. Você tem que ser o melhor. Isso é o que nossas escolas ensinam. E o que queira ou não queira é que nossos pais endossam isso. Mas Deus não gosta das pessoas que são tão competentes assim. Porque se o homem é totalmente competente e tem tudo de tudo, para que Deus? Para que Deus? Eu tenho um apartamento, tenho carro, tenho posição, tenho uma família maravilhosa, viajo, me alimento bem, vou para tudo quanto é que eu quero, meus filhos estão nas melhores escolas. para que Deus? Algum dia, quando a doença chegar, quando as coisas não andarem na linha, talvez eles se lembrem de que ele não é tão autossuficiente assim. Em compensação, o homem que externa as suas fraquezas, Deus gosta. Porque ao externar com sinceridade as suas fraquezas, ele está dizendo, meu Deus, eu preciso que você venha e me preencha. que gostoso um pai que vê que o filho chama e diz, meu pai, me ajude. Sim, meu filho, eu tenho conhecimento, eu tenho mais vivência do que você, eu tenho mais condições e posso realmente lhe ajudar e vou lhe ajudar. Quando o outro filho poderia dizer, não, meu pai, fique lá que eu já sei como é que eu resolvo o problema. Então, Deus é a mesma coisa. Deus está pronto ali para você chamá-lo, para você usá-lo. é o que ele quer. Verifique, analise você os ensinamentos do mestre. Todos eles começam pelo amor. São exemplos de amor e terminam pelo amor. Mas, como é que se ama? Não estou falando do amor conjugal, o amor do homem com a mulher, certo? Nem, tampouco, do amor das pessoas em si. aquele amor que o Jesus ensinou que é o amor da doação, o amor da compreensão, o amor da justiça. Quando você vai tomar uma decisão, você, eu digo você, mas qual que é para nós, inclusive para mim, a gente pensa e diz, bom, qual é a melhor coisa que eu posso fazer aqui? É aquela melhor coisa e decide na hora. Ele não pensa assim, essa minha decisão é justa? Essa decisão está beneficiando quem e prejudicando quem? Será que não tem outra condição melhor? Ou seja, a nossa velocidade de ganhar, de vencer, não nos permite pensar como seres cristãos, como filhos de Deus. Ou seja, o materialismo da nossa sociedade toma a dianteira de tudo. Está começando no Brasil, agora, a Olimpíada, as Olimpíadas. Vocês vão ver, só interessa medalhinha de ouro. Ah, eu ganhei um bronze. Sim, tudo bem, na próxima você vai ser melhor. Só interessa o ouro. Ou seja, temos que pisar nos outros para se superar. Não estou criticando as Olimpíadas, nem estou criticando o esporte nem a competição, certo? Mas estou analisando o que se passa em nossa cabeça. Eu vou competir. Se eu ganhar, tudo bem. Se eu perder, tudo bem. porque eu, o primeiro, o segundo e o décimo, somos todos filhos de Deus, somos iguais. Mas não é o que se vê. O que se vê é que aquele que ganhou a medalha de ouro é superior aos outros. Isso é o que se estampa na imprensa, isso é o que se fala, é o que está em nossas mentes, quando não é por aí. O caminho não é esse. Um lutador de boxe, se eu não me engano, ele chamava, não sei se era Fraser, um desses americanos que era campeão mundial de boxe. Ele ganhou o título, perdeu, e com 40 e poucos anos voltou a treinar e voltou a ganhar. Disse ele que nesse intervalo entre ele ter ganho e quando ele ganhou e voltar a lutar, parou de lutar e voltar a lutar, ele teve uma visão espiritual. aliás, se vocês não esquecem, esse lutador que eu estou falando é um que faz propaganda de uma churrasqueira. Vocês devem ter visto isso já. Ele então conta que no começo da carreira ele via o adversário como um inimigo. Ele só queria, só queria destruir o inimigo. E aquilo trazia para ele uma reação física e emocional negativa. depois que ele teve essa visão espiritual que ele alega, ele continuou lutando, mas ele dizia eu vejo nele um adversário tão bom quanto eu com as mesmas virtudes e com os mesmos efeitos que eu tenho. Eu luto, se eu ganhar, ganhei, se eu perder, perdi. Ou seja, muda um pouco a colocação dele em relação ao outro. E nós no nosso trabalho, no nosso escritório, nas nossas obrigações, às vezes temos o outro como um inimigo e queremos destruir o outro. Porque se ele estiver na parada, eu vou ganhar menos. Se ele estiver na parada, eu não vou poder fazer o que eu quero. E isso não leva a nada. Leva, sim, a sucessos momentâneos. Leva a benefícios passageiros. Não é esse o ensinamento do mestre. Não é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus para depender de Deus. E se você analisar, nós dizemos que temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é muito relativo. Você hoje caminha por um lugar e aparece em duas estradas, uma para a esquerda. Você pode decidir. Você vai comprar uma roupa, tem uma vermelha e uma amarela. Você pode decidir. Você pode decidir o que você vai fazer hoje e o que você não vai fazer hoje. mas eu lhe pergunto, você decidiu nascer no Brasil? Você decidiu nascer na família em que você nasceu? Você decidiu ser gordo ou ser magro? Ser alto ou ser baixo? Você decidiu ter sucesso ou ter insucesso? Todas essas coisas fogem ao nosso controle. Mas existe um consolo muito grande e esse consolo quem dá é Deus. Quando Ele diz assim, eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Olha que frase bonita, que recado maravilhoso. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. E por isso Jesus dizia assim, seja feita a vossa vontade. Quando você orar, diga assim, seja feita a vossa vontade. A vontade é do Pai. Então Jesus veio nos mostrar que nós somos dependentes do Deus Criador. e o que é que você faz hoje, minha amiga, o que é que você faz hoje, meu amigo, desde que você acorda até que você dorme. Você labuta, trabalha, faz, desfaz, chega de noite em casa, quando você pensa que vai poder fazer até uma oração para o seu Deus. Você está tão cansada que você dorme imediatamente, porque você vai ver a novela e depois da novela eu vou fazer uma oração. Você no meio da novela já está roncando. infelizmente é uma verdade. Se você acorda, acorda tarde e já sai escarreirado. Nós não estamos vivendo a vida que Deus traçou para nós. Existe um fato que ocorreu comigo e uma besteira, mas eu não esqueço nunca. Morreu um amigo de meu pai e eu fui com ele para o enterro. Meu pai era espanhol e tinha aquela turma daqueles espanhóis velhos. E eu estava olhando para o defunto. Era um dos primeiros enterros que eu estava indo. A gente ia todo mundo de palito e gravata, porque naquele tempo eu tinha que ir para o enterro de palito e gravata. E eu estava olhando assim para o cachorro, nem queria olhar para a cara do defunto. Um outro espanhol estava junto de mim e me cutucou e fez. Brigou a vida inteira. Não me esqueço disso. Quantos de nós vivemos brigando, disputando, reclamando e azuclinando a vida do outro, a troco de quê? De um mal-estar. A troco de quê? Brigar no trabalho, chega em casa, briga com a família. Brigou no colégio, chega em casa, vai brigar com o outro, com o colega, com o outro irmão. A troco de quê? Tudo que Jesus nos ensinou é de uma simplicidade fantástica. Viver com alegria, viver despreocupado, viver sabendo que o dia de hoje é hoje, quarta-feira, amanhã é outro dia. Sexta-feira já é futuro. O amanhã cuida dele mesmo. Assim diz nos ensinamentos, nas escrituras. Não os preocupeis com o dia de amanhã. Como é que aquele Deus que eu falava no começo da nossa palestra cria coisas tão maravilhosas, alimenta as aves, alimenta os animais, alimenta os peixes e vai me deixar com fome? Eu que sou a peça principal da sua criação que foi feito a imagem e semelhança dele próprio? Que pai é esse? Então não tem por que eu me preocupar com a minha comida de amanhã, com a minha roupa de depois da manhã. Deus proverá na hora certa. Mas nós somos um pouco vexados. Não sabemos esperar as coisas que aconteçam no tempo certo. A mulher leva nove meses para parir uma criança. e tem a história daquela criança que via o ovo de uma certa ave, certo? Começaram a trincar. Ele, na agonia dele, foi e rompeu a casca do ovo. Aquela criatura que é nascida, aquele ovo, não sobreviveu. Ela precisava, ela própria, romper a casca do ovo para ir se movimentando e ganhando força. A criança, ignorantemente, foi lá e tirou a casca do ovo e deixou aquela criatura ainda antecipada, fora de hora, já descoberta. É preciso saber esperar. Saber esperar confiando. Saber esperar confiando. Então, se eu tenho um problema, eu não vou dizer assim, meu Deus, eu quero que o juiz decida a meu favor, porque você sabe, eu tenho razão, certo? Se você por aí, você está perdendo o seu tempo. Aprenda o seguinte, que Deus é pai e é justo. e a decisão do juiz nessa causa que você tem vai ser uma decisão clara, honesta e justa. E pode ser que naquele primeiro momento você ache que não, o juiz decidiu errado. Deixa o tempo passar. Deus sabe arrumar as coisas. E aquilo que você pensa que era uma coisa ruim acaba sendo uma coisa boa. E muitas vezes existe o contrário. Aquilo que a gente pensa que é uma coisa boa se torna uma coisa ruim. Vocês vejam o seguinte, sem desviar o foco da nossa conversa. Atualmente, na imprensa, existem, esse caso, pessoas que estão sendo presas. Todas essas pessoas comemoraram com festa todos os contratos que celebraram. Pode ser o que eu estou falando agora, como pode ser qualquer outra situação. Chegam aqueles elementos, lutam e brigam para poder conseguir uma certa coisa, dão festa porque estão conseguindo, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, e aquilo que era realmente a salvação da lavoura torna-se a perdição. E outras vezes, um acidente, um sofrimento, uma doença faz a pessoa acordar para uma vida. A cirurgia da minha coluna me trouxe limitações. Eu disse, mas quem me operou, eu disse isso para o médico, doutor, quem vai me operar não é o senhor, quem vai me operar é Jesus, usando as suas mãos. e depois de eu passar uma fase bem difícil, eu disse, não é possível, se Jesus me operou, ele operou bem. Então, eu tenho que olhar o lado bom das coisas e começar a desarnar. Não posso mais ficar lamentando a minha dor. Quando eu comecei a pensar assim, as minhas dores começaram a diminuir, porque emocionalmente eu estava provocando um aumento de dor em mim mesmo. A coisa foi melhorando. E hoje, eu tenho certas limitações. por exemplo, eu não jogo mais tênis, um esporte que eu adorava, mas eu digo comigo, se Deus me tirou o tênis, por alguma razão, ele tem coisas melhores para mim. Então, eu hoje sou uma pessoa muito mais cautelosa, muito mais paciente, eu penso muito mais antes de agir, ou seja, a minha qualidade de vida melhorou. E foi necessário que Deus criasse um obstáculo para mim, que foi a minha cirurgia, para eu poder melhorar de vida. mas eu só enxerguei isso quase que um ano depois. Nós não podemos pensar de que somos os donos da verdade e vamos fazer a coisa do nosso jeito, porque nós não temos nenhuma experiência, nós somos aprendizes, mas na hora que eu coloco Deus dentro de mim, que eu confio no meu Deus, eu me torno um gigante, porque é Deus se manifestando em mim. e nós temos um Deus normalmente para pedir, um Deus para fazer, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E São Paulo nos deu um exemplo maravilhoso disso. São Paulo combatia os cristãos. São Paulo viveu uma época em torno de 70 ou 60 ou 70 anos após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Mas ele continuava perseguindo os cristãos. em uma certa ocasião, ele vai para Damasco, que era uma cidade lá daquela... A cidade de Damasco acho que existe até hoje, certo? Para prender um profeta chamado Ananias. E ele caminhando, ele tinha uma patente do exército, caminhando pelo deserto, ele sente um clarão, certo? Cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele ouve uma voz dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, a ficha dele caiu. É como Jesus dizendo, meu amigo, se eu trago a verdade, por que é que você é contra mim? Na hora que a ficha caiu, Paulo diz assim para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Olha que colocação, sábia, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele se coloca na posição de humilde, percebendo que tem muito a aprender com o Jesus, mesmo que o Jesus já tenha ressuscitado, o Jesus está presente naquele momento, está presente na vida dele. E ele se torna, então, juntamente com Pedro, um dos alicerces da criação da igreja. Quem de vocês, eu volto também a dizer, eu estou no meio, quem de vocês já disse assim alguma vez para seu Deus nas suas orações? Meu Deus, o que você quer que eu faça? Ao contrário, nossa oração é assim, meu Deus, o meu carro está com defeito, mas eu quero que você conserte ele logo, meu Deus, eu estou com dificuldade no vão, quero que você conserte, meu Deus, eu estou com uma briga com o meu cunhado, eu quero que você dê um jeito dele se afastar de mim, meu Deus, tudo é pedir, pedir, pedir e ensinar. A gente não pede isso, não pede dizendo como é a solução do problema. Estamos no lugar errado. O que é que nós temos para ensinar aos outros? Mesmo entre nós, irmãos, nós não temos nada para ensinar o outro, porque somos o tempo todo aprendizes. Estamos aprendendo. Eu me lembro que isso já aconteceu comigo mais de uma vez, falar com uma pessoa mais velha do que eu, certo? E ela dizia para mim, meu amigo, eu não sei o que lhe dizer, porque eu continuo aprendendo. A gente, até o último dia, vai estar aprendendo. E quando desencarnar e encarnar novamente, vai continuar aprendendo. Nós somos meninos aprendizes. Então, se somos aprendizes, como é que nós queremos ter uma relação com Deus, em que queremos ensinar a Deus as coisas? Será que eu estou dizendo alguma coisa fora do nosso dia a dia? Que eu estou provocando alguma coisa que deixe vocês preocupados? Espero que não. Espero que vocês digam assim, meu Deus, ouvindo as palavras que você me fez ouvir na palestra de hoje, o que é que eu posso melhorar da minha vida? Porque eu quero que vocês percebam uma coisa, eu não sou um palestrante, eu estou colocando nesse momento a minha voz a serviço dos guias espirituais desse trabalho. E os guias espirituais desse trabalho de hoje estão se comunicando com os espíritos que acompanham vocês. então as mensagens que aqui estão sendo colocadas são colocadas exatamente de acordo com aquilo que vocês precisam ouvir. E não é difícil a gente ouvir essa, puxa, aquela palestra foi todinha para mim, era o que eu estava precisando. É, isso mesmo. Mas quem colocou não fui eu palestrando, quem colocou foi o seu guia espiritual junto com a equipe espiritual do trabalho. Então nós estamos sendo trabalhados. A equipe espiritual que coordena o trabalho está envolvendo todos nós aqui, traz essa energia boa que estamos sentindo agora para nos lavar, para lavar a nossa alma. Nossa alma, de certa moda, em certos momentos, você sente assim, aquele peso nas costas, aquela angústia, é uma alma pesada. Lave sua alma pedindo a Deus que ilumine você. Agora, quando eu disse assim, pedindo a Deus, me lembrei do que Irmão Dulce me disse por várias vezes, tive a felicidade de trabalhar com ela, ela me disse, meu filho, não peça nada a Deus, você não sabe o que é bom para você. É duro aceitar isso. Porque se me perguntassem o que é que eu quero da minha vida, eu ia dizer, quero isso, 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 eu sei tudo o que eu quero, e tudo é riqueza e moleza. Não é isso o que faz engrandecer o homem. Nem sempre o que nós desejamos é o que nós precisamos. Então, você tem alguma coisa para pedir para Deus? Peça a Deus paz. Peça a Deus luz. E diga a Ele que os acontecimentos do dia que Ele continuou comandando, se Ele já disse que Ele é o autor das circunstâncias da sua vida, que Ele continue determinando isso. Porque Ele saberá trazer para você circunstâncias das quais você precisa. Circunstâncias que vão mexer com você para que você melhore o seu dia a dia. E você consiga uma coisa difícil do dia de hoje, mas muito possível, que é paz. Você precisa de paz. Ninguém consegue nada na vida se não tiver paz. Porque o ouro pode estar jorrando, se não tiver paz, não adianta de nada. Paz. E como é que você consegue essa paz? Voltando-se para o seu Deus. A paz é uma coisa tão essencial para nós que Jesus disse eu vos deixo a minha paz. Não como o mundo vou lá dar. Eu desejo a minha paz, a paz que vem de dentro. Feliz daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que pode dizer eu estou em paz com o meu Deus. Pode chover canivete, eu estou em paz com o meu Deus, porque o meu Deus cuida de mim. É essa fé, essa fé pequenininha, que ele pede que nós pratiquemos. Como ele diz, do tamanho de um grão de mostarda. E quando nós tivermos essa facilidade, essa felicidade de convivermos com o nosso Deus interior, a vida melhora. Pode ser que você continue com os seus problemas, mas as soluções vão chegar. As maneiras de você enfrentar os terremotos vão mudar. Você vai se sentir mais fortalecido. é isso que ele tenta dizer para nós, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando um de nós diz assim, eu estou com medo, então, ele não está com Deus. Eu estou com medo que a coisa piore, não está com Deus. Mas, quando ele diz assim, Deus está comigo, acontece o que acontecer, Deus está comigo, você se sente fortalecido. E, certamente, as consequências e os fatores que começam a afetar a sua vida são melhores, são menos desastrosos e você começa a superar suas dificuldades. Deus está comigo. Diz assim em um dos salmos, ainda que o ande no vale da morte, não temerei mal algum porque ele está comigo. Deberíamos até decorar isso para, nas horas difíceis, a gente lembrar. ainda que o ande no vale da morte, não temerei mal algum pois ele está comigo. A Santa Teresinha de Ávila diz assim, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Está faltando isso? Vai chegar. Aquilo está difícil? Vai resolver. A confiança em Deus. E nós, às vezes, fazemos certas besteiras, mesmo crescidos, mesmo adultos, fulano me garantiu que vai resolver aquilo. Fulano me disse que vai ser assim e a gente confia. Nós chegamos ao ponto de confiar. Você entra no restaurante, do melhor que seja, o cardápio mais caro possível, come a carne, seja lá qual for o tipo, o pedaço de carne que você escolha, você faz fantástico. A comida estava ótima. Você não sabe quem é o cozinheiro, não sabe qual é a origem daquela carne, não sabe como foi preparada, mas come aquilo numa tranquilidade maravilhosa. Vai no barbeiro e deixa o homem encostar uma navalha fiadíssima aqui na sua jugular. Confia em... A mãe, muitas vezes, confia em uma babá que acabou de chegar e deixa com ela a sua criança. Confia, às vezes, em outra pessoa para fazer um negócio. Pode fazer isso em meu nome, empresta o cartão de crédito e não confiamos em Deus. Acreditamos em tudo quanto é coisa que dizem e não confiamos em Deus. Porque, olhe, deu na televisão e se deu na televisão é porque vai acontecer. E a gente se baseia em alicerce, ou seja, construímos a nossa casa na areia e quando vem a tempestade a casa vai embora. e Deus, que é o seu alicerce seguro, que é a sua rocha onde você pode fazer a sua casa, muitas vezes, não é olhado. Como somos cegos. Mas somos cegos em uma terra em que Deus coloca toda a luz para nós. Então, eu vou dizer aqui uma coisa para poder vocês entenderem um pouco melhor o que eu quero dizer. Nas suas orações, não diga assim, naquele estado de desespero, meu Deus, me acuda, meu Deus, ouça a minha oração, meu Deus, e lá vem, isso não tem nenhum sentido, porque Deus está junto em você, Deus ouve, Deus enxerga, Deus sabe, Deus conhece tudo, conhece você melhor do que você próprio. Então, faça uma oração bonita e simples, meu Deus, ilumine meu caminho, meu Deus, abra o meu coração para que você possa habitar nele. Meu Deus, faça com que eu confie mais em você e você vai se sentir fortalecido e Deus vai ficar satisfeito com você porque você está usando, usando, triste da mãe que o seu filho despreza. Minha mãe, não quero nada com você, não, fique lá, certo? Que coisa, que dor horrível para uma mãe e como a mãe gosta quando a criança diz, minha mãe, venha ficar junto de mim porque você é minha segurança, eu gosto de você, minha mãe. Então, esse alicerce, essa segurança, nós podemos tê-la com o nosso Criador, com o nosso Deus. E isso não é difícil, mas é preciso que haja um pouco de humildade. E eu diria uma coisa ainda antes da humildade, é preciso que exista uma decisão. Se você não decidir se aproximar de Deus, é mais difícil. Quando você diz, não, eu vou mudar, vou procurar conhecer os ensinamentos do mestre, vou procurar ter confiança em Deus, vou acreditar que eu sou capaz porque Ele está comigo, tudo melhora. Mas, primeiro, você decidiu. Em segunda, você teve a humildade de dizer, meu Deus, eu preciso de você. Que oração bonita você diz assim, meu Deus, eu preciso de você. O orgulhoso não faz isso. O orgulhoso diz, eu vou resolver tudo sozinho, porque eu sou capaz, eu me conheço. e quebra a cara. E quando Ele quebra a cara, se esconde e arranja mil desculpas. Para que isso? Para quando, no dia que desencarnar, ficar dentro do caixão e os outros disserem, puxa a vida, levou uma vida horrível de briga, de desentendimento, de ambições. Para que? Para que? Não tem coisa melhor do que você dizer, eu estou em paz comigo mesmo, faço meu trabalho, amo minha família, procuro ser justo, não olhe os resultados, não faça nada na intenção de conseguir isso, aquilo ou outro, mas abra o coração, se entregue, faça o bem pelo bem, ame as pessoas pelo próprio amor, ajude, doe, divida, é tão maravilhoso, e tudo volta a você no caminho dobrado. A história de Jó, vocês conhecem, que o demônio tentou Jó e pediu a Deus que permitisse, Jó era fiel a Deus, e o demônio disse, se você permitir que eu fira o corpo dele, ele vai deixar de lhe adorar, e Deus permitiu, e ele feriu o corpo de Jó, mas Jó continuou fiel a Deus, mas se você deixar que eu fira a família dele, ele vai deixar de lhe adorar, e Deus permitiu, e ele feriu a família, foi-se embora tudo, morreram todos os seus parentes, e Jó continuou fiel a Deus, e Deus disse, Jó, como você foi fiel a mim, você vai receber tudo em dobro, é uma metáfora, certo? É apenas uma explicação, mas é uma coisa que é real em nossa vida, se você dá um, certamente você recebe dois, de uma forma ou de outra, mas aquilo vem a você, é como diz assim, quando você tem esse pensamento de otimismo, de coragem e atitude, o universo conspira a seu favor, o que é o universo? Essa energia que nós temos movimentando todos esses astros por aqui, é Deus. Vocês olham assim, aquela bola que é a Terra, bonita, rodando, azul sobre certos aspectos, de água por todos os lados, e que você pergunta, quem segura aquilo? A Terra pesa bilhões de toneladas, quem segura aquilo? Por que aquela água não cai, e fica ali grudada? Por que a coisa difícil fica ali em pé e ele não afunda? Quem fez essas coisas todas? Ou seja, nós não temos trabalho de pensar nisso. É muito melhor ver um filme, ver uma novela, e sair para almoçar, comer a pizza, e amanhã, outro dia, e ir embora, vivendo. Você está vegetando, está desperdiçando sua encarnação. você veio para evoluir, você veio de Deus e vai votar para Deus, mas precisamos evoluir, crescer no conhecimento das verdades, praticá-las. É uma beleza imensa. O homem começa a, tem um amigo nosso que diz assim, quanto mais eu estudo o homem, porque ele é médico, certo, mas eu conheço a minha ignorância, porque ele não conhece, ele conhece muito pouco sobre o corpo humano. Ele não, a ciência que está tão desenvolvida conhece muito pouco sobre o corpo humano. E quantas coisas do universo que o homem já conquistou e só sabe que para lá ele não conhece nada. Quantas coisas o homem conhece do centro da Terra? Muito pouco, porque ele só consegue descer hoje até uns 4 mil, 5 mil metros abaixo do nosso nível. Mas a Terra tem 40 mil quilômetros de diâmetro. As pessoas não percebem nessas coisas como nós somos pequenos e curtos. E para que Deus criou essa grandiosidade toda? Criou para mostrar a vocês, eu sou o grande, eu sou o seu criador, isso tudo é seu. E quando nós temos o dom e a capacidade de enxergar isso, nós começamos a crescer e nos aliarmos ao Deus. Quando não somos seres independentes e imaginamos que quando vier a morte acaba tudo. Não é por aí. E nós temos exemplos, mas exemplos da continuidade da vida mesmo após a morte. Ou seja, os espíritos são imortais. Nós somos imortais, já vivemos muitas encarnações e vamos viver mais centenas, milhares de encarnações crescendo e progredindo. Agora, quem coloca a velocidade do seu conhecimento é você. Enquanto você se deixar levar por aquilo que a sociedade moderna impõe ou determina como norma, você vai ter uma velocidade muito lenta. Quando você se despir disso e começar a enxergar nas mensagens de Deus, dos ensinamentos de Jesus, uma linha para você caminhar, você vai ver como a vida é bela, como a vida traz para você justiça. Eu digo a todo mundo, quando eu posso, e vou repetir para vocês, a vida é bela e justa. Se você tem esse ou aquele problema, não torna a sua vida injusta, por alguma razão está acontecendo. Você não sabe, mas se você voltasse no tempo, você descobriria. No mundo hoje, nós temos muita gente sofrendo, mas todo mundo no seu interior é um espírito que está vivenciando um progresso. Se ele fez tantas coisas ruins hoje, é talvez porque anteriormente ele fez muito mais ainda. ele está evoluindo e vai chegar o dia em que todos nós vamos ser resgatados, mesmo os terroristas, mesmo os maus, mesmo os malfeitores. O que Jesus deixou bem claro, nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. E nós fazemos parte do rebanho. O rebanho é um só e o pastor é o nosso mestre. Felizes daqueles que aceitam esse pastor, esse mestre, como o seu líder e praticam o seu ensinamento. Aquele pastor, aquela ovelha que se desgarra do rebanho, ela momentaneamente é uma ovelha perdida, mas certamente o pastor vai buscá-la e todos serão salvos. Vamos ver se nós no nosso dia a dia, na nossa simplicidade da nossa vida, procuramos caminhos de paz, de entendimento, de harmonia. e o lugar onde nós temos que começar isso e que mais nós estamos presos é a família. São os irmãos, os pais, os cunhados, os vizinhos, os colegas de trabalho. É nesse ambiente que você precisa começar a se melhorar. Decida, meu irmão, decida, minha irmã, que você vai melhorar de vida, que você vai mudar. Não faça nenhum alarde, não lance no histórico nenhuma bomba. no seu silêncio e faça uma coisa que eu faço e que eu diria que é bom para vocês. Procurem meditar. Não é simplesmente dizer, ah, para meditar tem tais e tais normas. Meditar, para mim, é conversar com Deus. Procure durante o seu dia, se possível, de manhã à noite, ou mesmo durante os intervalos que você tem, falar com o seu Deus interior. Meditar. Se concentre em Deus. Se você não tem o que conversar com ele, diga, meu Deus, me fale, me oriente. Coloque uma musicazinha suave, se você puder. Se acalme, deixe as ideias do seu dia, seus problemas fluírem e você vai ver que você começa a sentir uma sensação agradável. Ou seja, os bons espíritos estão envolvendo você. Esse alimento fortalece a alma. Isto é o alimento da alma. Como nós temos o alimento do corpo, esse alimento da alma se faz em grande parte através da meditação, da conversa com Deus. Como é gostoso conversar com Deus, o seu Criador, e receber dele bênçãos de paz e de luz. Meus amigos, estamos chegando no fim. Eu tentei, através dessa nossa conversa, trazer um ânimo a vocês para melhorar de vida. Entreguem os problemas que tiverem a Deus e deixem que ele conduza. Faça disso sua oração. Senhor Jesus, me conduza. A Deus eu confio. Ele traça para mim os caminhos do dia. Ele faz a minha agenda. E vocês vão ver que realmente as coisas começam a melhorar, independente do que falem os jornais, as televisões e outros noticiários por aí. Obrigado a vocês. Aplausos 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 Aplausos